Pronto, gente, olha só, finalizei, amarrei, joguei o nozinho pra dentro da bolinha, como já ensinei aqui pra vocês, e passei o fio por dentro das bolinhas pra embutir e cortei o excesso. Então, já fizemos o nosso coração, olha que lindo. Agora, a gente vai fazer a lateral do nosso coração. Pra fazer a lateral, ó, eu vou tirar aqui mais ou menos uns dois metros de fio pra começar, tá? Porque eu quero, vou fazer o começo daqui e vou dar toda a volta até chegar aqui. Nessa parte eu não vou fazer aqui, é a parte da abertura da bolsa. Então, vou tirar um pedaço do fio, tirei aqui mais ou menos dois metros de fio. E aí, nós vamos começar. Primeiro, a gente vai passar... Um, dois, três, quatro, cinco, pulou cinco, certo? A gente vai começar nessa aqui do lado. Passo o fio bem aqui, ó. Entendo? Então, a gente vai amarrar pra sair nessa ponta aqui, ó. E aí, pra amarrar aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui no meio e passo aqui. Passo no meio das bolinhas, ó. Pra sair aqui dentro. Certo? Pra poder, gente, poder amarrar aqui, ó. E ficar firme. Ó. Passo aqui dentro. Então, vai sair aqui no meio. Passo só pra sair aqui por dentro, pra sair no meio e amarrar no meio da linha, tá? Então, vou amarrar aqui. Vou dar meus dois, três nozinhos novamente. Passo um pouquinho da cola e vou embutir o fio. Não tem problema se dá uma sujadinha, porque a cola fica transparente, tá? Quando seca. Então, já faço isso daqui. Vou pegar a ponta do fio, eu passo na bolinha. Puxo, ó. Joguei a bolinha, tá? O nó pra dentro. E pronto. Essa ponta de fio, eu passo por dentro aqui de algumas bolinhas. Só pra não cortar perto do nó. Eu nunca gosto de cortar perto do nó, tá? Isso aqui é pra ter mais segurança. Pronto, ó. Meu fio tá preso aqui, eu vou trazer pra essa pérola, essa bolinha aqui do lado. Vou colocar a minha agulha aqui na ponta. Pra gente poder trabalhar aqui. Vamos lá. Coloquei a agulha, dá amassadinha na ponta da linha, que eu já fiz isso, tá? Pra passar aqui na agulha. Agora eu vou, ó, passar até chegar nessa aqui do lado, ó. Então, a água aqui pro lado. E vou começar a fazer a partir daqui, ó. Essa que tá aqui do lado, tá vendo? Então, aqui eu tenho uma bolinha. Vou colocar mais três pra fazer o entrelaçamento, ó. E aí, vou passar a agulha por dentro da mesma bolinha, onde tá saindo o fio. A gente vai fazer aqui nessa lateral, só nessas bolinhas aqui da lateral. Então, passei, puxei. Ó, ela vai ficar em pézinha assim mesmo, tá? Feito isso daqui, ó, eu vou passar, desço na do lado. Não tem problema, ela vai ficar em pézinha desse jeito aqui. Que a gente vai fazendo a lateral, tá? Ó, então agora, ó, passei nessa do lado, ó. Tá vendo? Então, você vai sempre descer nessas das pontas aqui, ó. Sempre nessas. Então, descendo do lado. Como eu já tenho duas aqui na base, eu coloco duas. Não vai mudar o entrelaçamento, ó. Ele vai ser o mesmo. Coloco duas, ó, tá vendo? Vou descer nessa aqui de cima, ó. Nessa aqui, você tá vendo? Você não fez uma florzinha? Então, você desce nessa. E na pérola que está a linha. Desce nessa e na pérola aqui, ó. Na bolinha que tá saindo a linha. Puxa o fio. Ó, ele vai ficar desse jeito aqui. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Vou virar aqui, ó. Fica mais fácil você entender. Pela parte de trás, ó. Vendo, ó. Saiu aqui. Agora, eu vou descer na... Do lado, ó. Descendo aí, do lado. Novamente, coloco duas... Pérolas. Aqui, duas bolinhas. Vou descer. Vou passar nessa aqui, ó. Nessa florzinha que você acabou de fazer, ó. Tá vendo? Essa que ficou em pé. Então, você vai fazer nessa. Então, olha aqui, ó. Eu desço nela. E na que está passando a linha, ó. E puxo novamente. Puxo. Ó, ele vai ficar isso aqui, ó. Novamente, ó. Vou descer na próxima aqui, ó. Tá vendo? Então, sempre nessa das pontas, ó. Então, vou descer na próxima. Desço com a agulha. Desço com a agulha. Ó. Desço com a agulha. Desço na lateral. Tá vendo? Desço com a agulha. Desço na lateral. Coloco duas. E vou passar nessa. Sempre a última que você tá vendo? A última florzinha que você fez. Então, você vai passar nessa da ponta. E descer na bolinha que tá saindo ali. Puxo. Bem firme. Puxa bem. A lateral vai começando a nascer, ó. Tá vendo? Ela vai ficar em pezinha. Isso aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ficar em pezinha assim. Essa vai ser... Vai fazer toda a lateral da bolsa desse jeito aqui, ó. Tá? Ó. Vou virar aqui por trás. Fica mais fácil vocês entenderem. Tá vendo? Eu fiz aqui. Desço na próxima. Desci aqui na próxima, ó. Novamente, tá vendo? Eu tenho duas bolinhas. Coloco mais duas. Passo na da ponta e desço na bolinha que tá a linha. Tá vendo? A bolinha que tá saindo a linha, eu desço nela também. Então, eu desço nas duas. Como já tenho duas lá, acrescentei mais duas bolinhas pra formar a minha florzinha de quatro, ó. E puxo. Puxei. Novamente, ó. Vou descer na próxima bolinha, tá vendo? Aqui da lateral. Desço na próxima. Desci, vou fazer a mesma coisa. Coloco duas bolinhas. Desço na da ponta. E na que está saindo a linha, tá vendo? Trazendo a agulha para a direção da linha. Puxo. E puxo bem. Novamente, ó. Desço na próxima da lateral, tá vendo? Desço na próxima. Puxei o fio. Novamente. Duas bolinhas. Passo na bolinha aqui do lado e na que tá saindo a linha. Puxo, meu fio. Cuidado aqui pra não dar nó, né? Só puxar com cuidado, ó. E puxo. Olha só. Como é que vai ficando a lateral. Ela vai dar esse formato aqui, ó. Porque aqui nessa parte, tá vendo? Ela tem um zigue-zague. Então, ela vai formar esse aqui, ó. Fica uma lateral bem bonita, ó. Novamente, a gente desce na próxima. Desço na próxima. Ó, deixa eu virar aqui pra vocês verem, tá vendo? Ó, é essa lateral aqui. Olha só. Que é a lateral que a gente tá fazendo aqui, ó. Desce aqui, novamente, vai fazer do mesmo jeito. Deixa eu virar pra lá, tá vendo? Assim fica mais fácil pra vocês entenderem, ó. Passei. Acrescento duas bolinhas. Passo na bolinha aqui da ponta, ó. Tá vendo? Aqui você fez a última florzinha. Tá vendo? Essa florzinha que você fez. Então, você vai passar na bolinha da ponta. E na bolinha onde tá saindo a linha. Se você observar, você tá fazendo o mesmo entrelaçamento que você fez aqui. Só que aqui na lateral. Fiz a florzinha, ó. Tá vendo? Agora, eu vou descer na próxima. Bolinha aqui do lado. Puxa o meu fio. Novamente, ó. Tá vendo? Ó, tem duas bolinhas aqui. Coloco mais duas. E vou entrelaçar. Passo na da ponta. E desço. Na bolinha que tá saindo a linha. E puxo bem. Pronto, ó. Fiz a primeira lateral, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai descer pra fazer essa lateral aqui. Do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Tem a florzinha. Passo na bolinha aqui do lado, ó. Puxo bem. Puxo bem. Puxo bem meu fio pra deixar firme, ó. Tá vendo? E vou descer fazendo as florzinhas na lateral. Tem duas na base, ó. Então, eu coloco duas. Passo, subo nessa bolinha do lado e passo nessa que tá saindo a linha. E passo nessa que tá saindo a linha. Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu botar pra lá. Assim fica melhor de ver, né? Ó. Puxo bem. Tá vendo? Eu vou descer agora nessas três, ó. Uma, duas, três. Descer nessa. Sempre puxando bem. Eu vou segurar aqui só pra puxar meu fio, ó. Desci nas três, ó. Novamente, ó. Tenho duas na base. Preciso de mais duas bolinhas, ó. Passo nessa da ponta e na bolinha que tá saindo a linha. E puxo. Puxo bem. Ó. Agora, passo na do lado, ó. Na florzinha que você acabou de fazer, eu passo na bolinha dela. E puxo. Puxo. Tá vendo, ó? Tem duas na base. Coloco mais duas. Subo na lateral e passo na bolinha onde tá saindo a linha. Então, eu vou subir nas duas, ó. E puxo. Agora, desço nas três, ó. Uma, duas, três. Descer nessas três bolinhas aqui, ó. E vou descer nessas duas aqui, ó. Na lateral e essa que tá saindo a linha. Ó. Puxo o fio. Tá vendo, ó? Formei outra florzinha. Puxo bem. Passo na do pra cá, ó. Tá vendo? Na bolinha da florzinha. Puxo. E novamente, vou fazer a florzinha. Coloco duas que tá faltando, ó. E vou passar nessas duas. Passo nessa subindo e saio nessa que está saindo a linha. Ó. Subo nessa. Passo nessa e passo nessa outra. Puxo. Olha, eu fiz linha lateral novamente, ó. Deixa eu virar. Tá vendo, ó? É essa lateral que a gente tá fazendo. E vai repetir do mesmo jeito toda aqui deste lado. A que vai ficar aqui deste lado, ela vai ficar desenhadinha como essa. Mas você vai fazer do mesmo jeito aqui. É o mesmo entrelaçamento. Então, agora eu vou descer aqui, ó. Vou descer, ó. Uma, duas. Desci nessa. Desço na outra, ó. Tá vendo? Da lateral. Ó. Agora, eu vou passar aqui, que eu vou fazer nessa aqui do lado. Então, eu passo aqui pra sair nessa aqui da ponta, ó. Então, eu tenho que dar a volta. Tá vendo? Aqui daqui eu não posso descer pra cá. Então, eu tenho que dar a volta aqui pra poder fazer nessa da lá do lado. Que ela vai fechar aqui, ó. Tá vendo? Se a lateral, ó. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Tá vendo? Lateral. Agora, eu vou descer na da ponta, ó. Essa daqui. Pra fazer essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, eu desço nessa aqui. Descer nessa daqui pra gente poder fazer o fechamento aqui, ó. Coloco mais duas. Porque eu já tenho duas aqui, ó. Desço na do lado e na que tá saindo a linha. Ela vai fechar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vai fazer esse fechamento, ó. A lateral. Vou virar, que fica melhor pra vocês entenderem, ó. Então, tava aqui, descida do lado, ó. Tá vendo, ó? Eu tava aqui. Passei a linha na lateral, que é dessa lateral aqui. Coloquei duas bolinhas, passei novamente aqui. E nessa da lateral, onde tava saindo a linha. Puxo. Agora, desço a linha, ó. Desço o fio novamente na lateral. Aqui, só vai repetindo, gente, ó. Desci na lateral. Coloco duas bolinhas. Vou passar nessa florzinha, tá vendo? Essa florzinha que você acabou de fazer, ó. Passo na ponta dela e na bolinha que tá saindo a linha. Puxo o fio. Ó. Agora, passo nessa bolinha aqui. Novamente, coloco mais duas. Vou passar na lateral e nessa que tá saindo a linha, ó. Então, venho com a linha, passo na lateral. A lateral que eu falo é essas da ponta, ó. Então, passo nessa da lateral e saio nessa que tá saindo a linha. Tá vendo que é só repetir? Aqui é só fazer a mesma coisa, tá vendo? O tempo todo vai só repetindo. E aí, a gente vai fechar toda essa lateral aqui, ó. Tá vendo? Vai fazer essa barreira aqui, tá? Então, aqui eu vou dar uma adiantada e volto pra mostrar pra vocês. Pra poder continuar aqui na ponta. Pronto, gente. Olha só como é que ficou a lateral. Vendo? Cheguei aqui na ponta do mesmo jeito, ó. Passo na bolinha da ponta. Coloco duas pérolas que tá faltando aqui, ó. Passo nessa do lado. E na que tá saindo a linha. Agora, passa na bolinha do lado. Tá vendo? E vou fazer essa outra lateral aqui. Então, tudo que você fez nessa, você vai subir fazendo deste lado aqui. Vai fazer essa lateral aqui e aqui, igual fez do outro lado. Sempre repetindo o mesmo passo, ó. Você já tem duas na base, você coloca mais duas. E entrelaça, ó. Passo na bolinha do lado. E na que tá saindo a linha. Ó, puxo bem. Deixar bem firme, ó. Passo nas bolinhas. E as bolinhas da lateral são essas aqui, ó. São essas aqui. Ó. Passo aqui. E desço na do lado. E aí, você vai continuar o seu passo, ó. Tá vendo? Então, tudo que você fez aqui, ó. Nas bolinhas do lado. Vai fazer no entrelaçamento. Vai fazer aqui também, tá? Então, que eu vou adiantar o meu passo. E quando a gente voltar, né? Vou finalizar aqui. Pra gente... E eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Pra gente poder fazer a outra parte. E juntar as partes pra montar a bolsa. Pronto, gente. Olha só. Finalizei, ó. Fiz a lateral. E aí, vai ficar desse jeito aqui, ó. Cheguei aqui no final. Amarrei, fiz o nozinho. Joguei o nozinho pra dentro da bolinha. E embuti o fio. E aí, a primeira parte tá pronta. Aí, você vai fazer outra dessa. Que eu já tenho pronta aqui, ó. Tá? Então, a gente vai precisar das duas partes prontas. Tá? Agora, a gente vai fechar. Pra começar a montar a bolsa. Então, tudo que você fez na primeira parte. Você vai fazer aqui na segunda parte. Pra gente poder montar. E aí... Agora, a gente vai colocar aqui, ó. Pra poder fazer o fechamento. Tá vendo aqui, ó. A gente vai fechar na lateral. O fechamento fica mais fácil. Eu acho assim, ó. Usando duas pontas de fio. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai tirar aí, mais ou menos... Vai usar mais de dois metros de fio aqui pra gente fechar ela. Tá? E aí, você vai pegar... Vai juntar as pontas. Vai colocar uma bolinha. E aí, ó. Vou deixar assim. Pra você ver o que que eu vou fazer. Então, a gente vai pegar aqui na lateral. A lateral vai ser essa... Essa parte aqui, ó. É a lateral que a gente vai usar. Tá? Onde a gente vai passar os fios. Então, você pegou o seu fio, ó. Tem duas pontas. Uma ponta passa deste lado. Se você achar mais fácil usar a agulha, você põe a agulha nas duas pontas, tá? Trabalha com duas agulhas. E do outro lado, na outra banda, você vai passar também aqui. Na bolinha da lateral. Tá vendo? Essa lateral que você fez, essa é a primeira bolinha. Então, a gente vai passar por dentro dela. Cada fio vai passar de um lado, ó. Passou uma ponta de cada lado, ó. Junta as pontas. E você vai puxar o fio. Pra juntar aqui, ó. Ó. Juntar aqui. Juntou aqui, você vai colocar outra bolinha e vai entrelaçar. Coloca uma bola. E entrelaça. Que é passar uma ponta para cada lado, ó. Formando esse X aqui dentro da bolinha. Entrelacei. Juntei as pontas. E levo até o final novamente. Ó. Tá vendo? Vai formar a florzinha. E a partir daqui, você vai fazer em toda a lateral. Ó. Esse fio passa deste lado, o outro fio passa do outro lado. Então, cada fio vai passar numa lateral. Passa um fio do lado de cá. O outro fio do outro lado. Na próxima bolinha aqui do outro lado, ó. São essas aqui da lateral. Passei. Junto a ponta. Pra deixar o fio no meiozinho, ó. Certinho. Juntei a ponta. Puxo. Ó. Aí, você vai colocar novamente uma bolinha. E entrelaço. Passo uma ponta para cada lado. Ó. Formando um X. Junto as pontas. E puxo até o final novamente, ó. Vem, ó. Ela vai entrar aqui. Novamente. Cada fio vai passar de um lado. Esse fio passa do lado de cá. Uma passa do lado direito. E o outro fio do outro lado. Passei do outro lado. Passei do outro lado. Passo as duas pontas, ó. Puxo. Puxei. Coloco outra bolinha. E entrelaço. Passando uma ponta para cada lado, ó. Juntei. Puxei novamente, ó. E você vai fazer isso ao redor da bolsa todinha até fechar toda ela. O fio passa de um lado e o outro fio do outro lado. Bom, passo uma ponta de um lado. Tá vendo? São essas bolinhas aqui da lateral. E o outro fio passa do outro lado. Bom, passei. Ó, tá vendo? Então, cada fio, ó. O fio que tá deste lado vai passar nas bolinhas deste lado. E o outro fio passa nas bolinhas que tá aqui deste outro lado. Tá vendo? Ó, passei de cada lado. Coloco uma bolinha e entrelaço. Entrelacei, ó. Puxei. Apertei e chego lá. Novamente. Novamente, vou passar o fio. O fio que está deste lado... Passa na bolinha aqui da lateral. O outro fio vai passar do outro lado. Vem aqui e passo, ó. Passou. Ó, depois que passa, ó. Passei, puxei, coloco outra bolinha e entrelaço. Entrelacei, puxei, ó. Levei até o final. Olha só como é que vai ficar o fechamento. Você vai fazer isso em toda a bolsa, gente. Então, aqui é só repetir o passo, tá? O fio que tá aqui, ó, vai passar nas bolinhas da ponta dessa lateral. Então, cada fio vai passar de um lado da bolsa, tá? Aqui pra eu passar com mais facilidade, ó. Puxo aqui, passo de um lado. E o outro fio do outro lado. Passou, puxou, ó. Tá vendo? Coloco uma bolinha e entrelaço. Passando uma ponta para cada lado, ó. Formando esse X aqui dentro da bolinha. Puxo o fio e levo até o final. Então, assim, ó, você vai fazer o fechamento da sua bolsa, ó. Novamente. O fio que está deste lado, eu passo nessa lateral. O outro fio, eu vou passar na bolinha da outra lateral. Ó. Passei, ó. Puxei. Coloco outra bolinha e entrelaço. Passando uma ponta para cada lado, ó. Junto as pontas, puxo e levo até o final. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês, tá? E aí, você só vai repetir o passo até fechar toda a bolsa. Então, eu tô repetindo bem pra vocês verem que é sempre do mesmo jeito, é sempre o mesmo passo. O fio que está desse lado, ó, passei na bolinha da lateral, que é essa da ponta. Então, o outro fio vai passar deste outro lado. Na bolinha da ponta, ó. Passo o fio. Passei. Puxei, ó. Coloco agora outra bolinha e entrelaço. Faz um X, ó, tá vendo? Uma ponta passa para cada lado da bolinha. E agora, é só fechar, ó. Puxo. Fechando. Ó. Agora, do mesmo jeito aqui, ó. O fio passa na bolinha da lateral, de um lado. O outro fio do outro lado, coloco uma bolinha e entrelaço. E vou fazer aqui o fechamento, ó, de toda a bolsa, tá? Então, aqui é só repetir esse passo. Olha só, gente. Vim mostrar pra vocês como é que ficou o fechamento da bolsa. Ó, toda a lateral fechada. Essa parte aqui, ó, ela faz um, tipo, um desenho, tá vendo? Fica diferente do que quando ela reta, ó. Ela reta e ela aqui, ó, tá vendo? Então, fica super bonito o fechamento da bolsa. Então, aqui, ó, toda fechadinha. E quando chegou aqui, o meu fio acabou, tá vendo? Cheguei aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz a emenda do fio. Tá? O jeito que eu vou fazer em qualquer lugar que vocês terminem, é, o fio de vocês acabarem em qualquer parte aqui da lateral, como é que você vai fazer pra emendar o fio. Pra mim, como falta só esse pedacinho aqui, ó, eu tiro um fio pequeno, tá? Não é muito grande. E vou passar nessas três bolinhas, ó. Essa da lateral, a do meio, e essa outra aqui da lateral. Então, só vai passar o fio nessas três bolinhas. Então, aqui é simples, ó, passou o fio, ó, na lateral, nessa bolinha aqui do meio. E aqui, nessa outra, da outra ponta, ou da lateral, ó. Passei o fio aqui, ó. Agora, é só continuar, coloco uma bolinha e entrelaço. Igual você vem fazendo em toda a lateral da bolsa. Vem aqui, ó, entrelacei. Ó, fechei. Aí, novamente, o fio passa de um lado. O outro fio vai passar na bolinha do outro lado, ó. E aí, é só fazer o fechamento. Puxo, olha só, coloco mais uma bolinha e entrelaço. Então, aqui é só continuar o fechamento da sua bolsa. Pronto, gente, olha só. Terminei o fechamento da bolsa. Fica super fofo, olha só, bem bonito. E agora, a gente vai colocar a alça. Eu já comecei aqui, ó, o que eu fiz deste lado, eu vou fazer do outro lado, tá? Então, tudo que eu fizer aqui, vocês vão fazer do dedo, do outro lado, pra poder prender a alça. Essa alça aqui, eu já ensinei como faz, então, tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, na descrição deste vídeo, pra você aprender a fazer essa alça aqui, ó, que ela fica durinha, tá? Se você não quiser fazer esse modelo de alça, você pode fazer um outro modelo. Pode fazer só uma tirinha com esse entrelaçamento aqui. Você também pode colocar uma corrente. Enfim, fica a seu critério a alça que você queira colocar aqui na sua bolsa. Bom, pra colocar a alça, eu tiro um pedaço de fio, eu vou passar aqui e vou prender, ó, nessa bolinha do meio. Só que, em vez de eu pegar na primeira, eu vou pegar na segunda. Essa segunda aqui pelo lado de dentro, ó, primeira, segunda, eu vou pegar nela, tá? E encaixar ela bem aqui, ó. Então, eu vou passar o fio nessas três bolinhas. Sem ser as duas da ponta, ou essas três aqui. Passa aqui um pedaço do fio. Tá vendo aqui? E puxa, ó. Agora, eu vou prender na segunda bolinha. Então, nesse aqui, tá vendo aqui no meio, não são três bolinhas, ó? Um, dois, três. Só que eu pegar na primeira, eu vou pegar nessa do meio, na segunda bolinha. E aqui, se você quiser colocar a agulha pra facilitar... Você pode colocar. Vou colocar a agulha aqui, ó, pra vocês verem... Aonde eu vou pegar. Coloco a agulha, vou segurar essa ponta aqui pra não soltar. Venho aqui, ó, pro lado de dentro, aonde fica aqui, ó, na lateral, ó, e pego na segunda bolinha. Ó, pulo a primeira, pego na segunda. Passo aqui, ó... Pra poder encaixar aqui, ó, ela vai encaixar aqui, ó, tá vendo? Passei aqui... Subo nessa lateral aqui, aonde tá saindo a linha, ó. Tá vendo aonde tá essa outra linha? Sobe nela. Subo nela aqui, subo na de cima, ó. Sempre puxando bem, ó. Agora, nessa aqui, ó, da primeira, nessa da ponta, onde você tá segurando o fio, você vai passar esse fio... Na bolinha. Tá vendo aonde ficou o primeiro? Você pegou na segunda lá embaixo. Agora, essa bolinha da lateral, tá vendo? Que tem as três primeiras, você vai passar o fio que você tava segurando na bolinha do meio. Ó. Pra poder ele ficar firme aqui, ele ficar firme na bolinha do meio. Pego, ó... Pego, venho aqui na outra bolinha, ó, tá vendo? Da lateral, tá vendo? Da alça da bolsa, você desce na bolinha da lateral. Aqui. Agora, que você prendeu aqui, ó, você vai amarrar. Tá vendo aqui, ó? Ela vai ficar presa aqui. Amarra aqui, dá mais ou menos uns dois, três nozinhos bem firme. Ó. Deixa eu virar aqui. Tá vendo onde é que ela ficou presa? No... Bem no centro, ó. Então, eu peguei na bolinha, na segunda bolinha, pro lado de dentro. Prendi, dei a volta e depois passei nessa bolinha aqui, ó. Prendi. Agora, eu vou esconder o nozinho, passando por dentro da bolinha aqui, né? Da conta. Ó. Antes de eu puxar lá pra dentro, eu vou colocar um pouquinho da cola. Aqui eu tô usando a cola legítima. Quando é? Você passa bem em cima do nozinho. Não tem problema assim, melar a bolinha, porque quando a cola seca, ela fica transparente. E agora, eu vou puxar, ó, o nozinho pra dentro da bolinha, tá? Eu posso usar o alicate, ó. Puxei, tá vendo que ele deu um estralozinho, ó? Puxei. Agora, tá aqui dentro o nozinho. E agora, você vai fazer o quê? Só embutir o fio. Embutir o fio é passar ele por dentro aqui, ó, de algumas bolinhas, de algumas contas. E depois, você corta o excesso. Vai fazer isso com as duas pontas. Tá? Só pra não cortar em cima do nó. Isso aqui é pra você ter mais uma segurança aí no seu trabalho. Ó, passei de um lado, corto o excesso, e vou fazer isso com a outra ponta dali. E passei aqui, puxei bem. E pronto, gente. Aqui está a nossa alça, ó, super presa. Olha só, ficou presa aqui, ó, tá vendo? Do outro lado, eu fiz a mesma coisa, ó. Presa na segunda bolinha, tá vendo? Então, você pega essa segunda bolinha do meio, pra poder fazer a amarração e prende, ó. Então, tudo que você fez de um lado, fez do outro, a alça ficou bem presa. E esse é o nosso vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aqui. Ficou super fofa, né? Aqui, gente, uma dica. Se você quiser que ela não fique aberta assim, ó. Se você quiser colocar um fechozinho aqui, ó. Você pode fazer uma tirinha fininha aqui, colocar um botão e prender aqui no botão, tá? Pra ficar também legal aqui. A tirinha é super simples. Você só vem e faz uma tirinha de pérolas aqui, ó. De contas que você já prendeu fininha, só. Põe pra cá e prende com botão, ou prende com uma conta dessa maior, da mesma cor, uma pérola maior. E aí, fica a seu critério, tá? Outra coisa. Vocês já me pediram pra ensinar a fazer o forro da bolsa. Eu vou gravar um vídeo ensinando como é que a gente faz pra colocar o forro aqui nela, tá? Lembrando que eu não tenho máquina de costura, gente. Então, eu vou mandar fazer, eu vou levar minha bolsa numa costureira, vou mandar fazer o bolso, tá? Mandar fazer o forro daqui de dentro. E aí, eu venho com ele pronto só pra gente costurar aqui dentro e mostrar pra vocês como é que faz, tá? Como é que a gente põe o forro. Você pode botar zípera aqui nessa daqui, eu vou mandar bater o botão. Então, como por isso eu não vou fazer o fecho dela aqui com vocês. Porque eu vou colocar o forro e vou mandar bater o botão. Então, no meu forro dessa bolsa aqui, ó, vai ter um botão. Aqueles botão de pressão aqui, tá? Por isso que eu não vou colocar o fechozinho aqui. Então, num próximo vídeo eu vou ensinar como fazer esse tipo de acabamento aqui, tá? O forro. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço, né? O forro já vai vir com o botão aquele de pressão pra fechar a minha bolsa. Tá certo? Então, gente, é isso. Esse é o nosso vídeo passo a passo. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Ah, gente, outra coisa. Já ia esquecendo. É sugestão de venda. Uma bolsa como essa, né? Você tem que calcular material gasto, o tempo que você ficou pra fazer a bolsa, né? Então, o tempo de produção, a sua mão de obra, o seu dia. Então, você tem que somar vários fatores pra você calcular o preço, né? Pra colocar numa bolsa como essa daqui, tá? Ou qualquer uma bolsa de pérolas ou de cristais que você esteja fazendo. Então, você tem que anotar tudo que você gastou. Eu já fiz o cálculo aqui, uma bolsa como essa, com material que eu gastei, que eu comprei as contas no atacado. Eu comprei, assim, pacotes de 500 gramas, tá? No atacado, que sai mais em conta pra mim, pra poder fazer aqui as peças pra vocês. Mas, somando tudo, né, que eu gastei, eu gastei mais ou menos só de material, 40 reais, tá? O pacote aqui, com a linha que eu usei, então, eu gastei de material 40 reais. Então, fiquei o tempo aqui pra produzir a peça, levei uns, não fiquei um dia só pra fazer ela não, tá? Então, essa peça demorou um pouquinho, mais de um dia, fiquei uns dois dias pra fazer a bolsa. Então, com tudo que eu somei, eu venderia essa bolsa aqui acima de 80 reais. Menos do que isso não vale, tá? Já colocando a minha margem de lucro. Então, colocando a minha margem de lucro no valor mínimo, tá? Eu consigo vender acima de 80 reais. Tem lugares que você vai achar essa bolsa aqui até 170, 180 reais. Então, você vai calcular e vai ver de acordo aí com o mercado, de acordo com a região de vocês, por quanto dá pra vender uma bolsa como essa. Então, o valor mínimo é 80 reais. Você pode vender a 100? Pode. Pode vender a 150? Pode também, nada impede, tá? Então, menos que 80 não vale, tá certo? Então, é isso, gente. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Bom, gente, chegamos mais no final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso passo a passo de hoje. Que foi essa bolsa de coração incrível aí, ó, gente. Eu achei ela maravilhosa. E quis compartilhar aqui com vocês, tá? Eu dei aqui no vídeo a opção dessa alça. Mas vocês podem substituir essa alça por qualquer outro modelo de alça. Até mesmo uma corrente mais grossa, colocar aqui uma corrente, vai ficar super fashion a sua bolsa, tá? Os links das redes sociais, caso vocês quiserem me acompanhar, vai ficar tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Junto com a lista de materiais, quantidade e a medida da bolsa, tá? O meu Instagram é Nubia Maia Biju, se você também quiser me acompanhar por lá. Lá tem muita coisa legal, muito conteúdo que eu posto pra vocês. Então, fico por aqui. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.